Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Programa que leva até você muitas informações e sobre prevenção sobre os mais variados temas relacionados à saúde. Bom, hoje eu fiz um convite para uma pessoa que tem muito o que passar para vocês a respeito de alimentação e muita gente não sabe o que é uma alimentação anti-inflamatória. Então hoje nós vamos tirar essas dúvidas, uma profissional do nosso lado aqui que sabe, cuida muito dessa parte da nutrição e ela vai passar toda a informação importante para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem aí, que você está nos assistindo, interage com a gente, faça pergunta, ela vai estar respondendo, tá? Ela vai passar o contato mais tarde, quem quiser procurar ela para fazer aí um regime. Eu já estou acertando para me passar porque está em uma situação complicada. E legal, né, Tânia? Sabe por que nós estamos hoje sem a caráter, né? Parece que é combinado o programa, né? Os dois de rosa e o outro a preta. Mas não foi combinado, não. Isso foi uma coincidência aí muito grande. Até a hora que ela chegou no estúdio nós começamos a morrer. Porque nós vamos fazer dupla e cantar o sertanejo aí. Verdade. Tânia, 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 até o nome da menina é complicado. Tânia, seja bem-vinda ao Momento Saúde. Obrigada, Carlinhos. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês todos e passar um pouco do meu conhecimento a todos. Legal. E tem conhecimento porque eu conheço algumas pessoas que fazem tratamento com ela, não sabia que fazia e vou falar, top, as pessoas só elogiam essa menina aqui, tá bom? Então, com vocês também que quiser interagir, conversar com a gente, vem pra cá, conversa, questiona, liga, manda a pergunta aí que a gente vai estar respondendo, tá bom? Me fala, a gente vai falar sobre alimentação anti-inflamatória. O que é essa dieta? Eu falei, eu vou começar de frente porque eu queria, eu quero entender o que é dieta inflamatória. Tá. Eu costumo dizer que, na verdade, é uma alimentação anti-inflamatória, né? Porque, assim, o termo dieta... Não é uma dieta. Não é uma dieta. Acaba sendo um estilo de vida. A partir do momento que a pessoa, ela se adequa, ela precisa, e no caso, colocar uma estratégia anti-inflamatória, inclusive, ela acaba levando isso pra vida e não por um tempo determinado. Então, assim, quando a gente fala em dieta, logo a pessoa vem, nossa, que coisa chata, fazer regime, não vou conseguir... Aí, acaba aqui trazendo todo esse meio negativo para algo que é bom pra ela. Seja por questões de estética, seja por questões de saúde. Então, sempre eu falo alimentação e nunca dieta em si. E sim, no caso, dieta, quando nós temos aí, por exemplo, um tratamento com começo, meio e fim, por algum motivo também. Porque as pessoas, às vezes, começam, né? Um tratamento, param, né? Não dá sequência e depois falam que pra ela não funcionou. Mas também não tem o correto, né? Exato. Eu costumo falar pra todos que, assim, é importante você querer. E, na verdade, esse querer não é assim, ah, eu vou... Eu quero emagrecer. Eu quero isso. Primeiro, o que te leva a esse querer? O que faz você querer essa mudança? O que vai fazer diferente na sua vida? Então, quais são as mudanças positivas que você quer? A partir do momento que a pessoa tem essa questão em mente, o que ela quer pra ela? Eu vou fazer essa alimentação? Quais os benefícios que eu vou conseguir? Ela começa a enxergar esses benefícios. Ela agarra essa alimentação e consegue levar adiante. É diferente quando, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, vou fazer uma dieta. Vamos ver o que que dá, o que que vira, né? Então, quando ela leva, assim, meio que na esportiva, ou então por conta de outras pessoas que estão pedindo pra fazer a onda. Exatamente. Ah, é 15 dias e já para. Porque, assim, as pessoas têm que entender que é pra saúde própria. Não é pra agradar terceiros. Não, não. Primeiramente você e depois os outros. Porque se você está bem, você consegue transmitir essa energia para os outros. Então, a partir do momento, você, depois os outros. Como é que começa o processo de inflamação? O processo, ele começa com a alimentação, como que eu posso dizer? Com os produtos alimentícios. Nós temos aí dois grupos. Nós temos os alimentos e nós temos os produtos alimentícios. A pessoa, ela começa essa, como que eu posso dizer? Esse processo de inflamação, que muitas vezes se torna crônico. Nós temos a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação crônica é quando você já vem a longo tempo com o mesmo tipo de alimentação. Alimentação através dos processados, através dos embutidos, dos enlatados. Então, todos esses grupos de alimentos, que eu costumo dizer, entre aspas, eles vão gerando todo esse processo de inflamação. Você vem poluído o seu organismo há muito tempo. Exatamente. Agora, quando é algo assim agudo, que eu costumo dizer, é por exemplo, você já está dentro de uma alimentação saudável, já há um bom tempo. E por algum motivo, um curto espaço de tempo, você acaba incluindo esses tipos de alimentos. E aí, o primeiro órgão a sentir, que você consegue já se reconhecer, é o intestino. Verdade. É o intestino. Você já começa a sentir aí as diferenças, porque o seu intestino já começa a ter mais flatulências, que são os gases. A ficar mais inchada, a ficar mais retida. Então, você começa a sentir mesmo. Então, assim, é uma inflamação mais aguda, é passageira. Você voltando à alimentação saudável, à alimentação limpa, que eu costumo dizer, aí volta ao normal. Porque as pessoas têm problema intestinal, de verticulite, né? Esses tipos, são inflamações que é por causa da alimentação. Da alimentação. Muitas vezes, a base desses alimentos embutidos, refrigerantes, bebida alcoólica, todos esses alimentos. O refrigerante também complica bastante, né? Muito, porque açúcar, né? O açúcar, ele é um dos grandes alimentos, vamos colocar assim, que gera processo de inflamação. Porque é muita produção de insulina, e essa produção de insulina em excesso, além de acarretar aí, esse controle glicêmico que nós falamos, acarreta também a função renal. Então, tem todo um ciclo que esse açúcar em si, que a princípio é prazeroso, não é? Ele causa aí uma consequência. Ai, deixa eu contar pra essa nutricionista que eu faço. Qual é o tipo de inflamação que mais existe? Você tá falando do intestino, né? Sim, o intestino, eu costumo dizer, o que que acontece? Você faz essa alimentação que não é saudável. Vamos colocar... A primeira coisa que acontece, as pessoas, elas chegam e falam assim, olha, eu estou constipada. O que que é constipada? Tem dificuldade pra ir ao banheiro, né? E quando vai ao banheiro, é a cada três dias, a cada quatro dias. E além disso, a textura é uma textura mais endurecida, muitas vezes a pessoa até sangra. Ou seja, nós temos aí a proliferação de bactérias negativas em alta, que nós temos as positivas e as negativas. E nós precisamos de ambas. Só que quando eu tenho mais bactérias negativas, isso sendo causado a longo prazo, ou seja, colocando esses alimentos, né? Que não são os alimentos saudáveis, a longo prazo, eu posso futuramente, por exemplo, desenvolver aí uma doença. Uma doença intestinal, um câncer de intestino, por exemplo. Tudo por conta de uma alimentação errônea. E veja bem, nós estamos falando até agora da inflamação, do que o alimento... O alimento que você ingere, a alimentação é errada. Depois nós vamos falar da alimentação, que é bom, e o alimento que faz mal, assim, mais detalhado também, tá? Sim, sim. Porque assim, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, falam assim, mas quais são esses alimentos? Isso, vamos falar. Agora, uma das coisas fora dos alimentos, beber bastante água, né? Ai, a água, eu falo que ela é fundamental. Nossa, é fundamental. É pra tudo, né? Pra tudo. A água, ela é excelente não só pra matar a sede, porque eu falo que as pessoas, elas têm o hábito, não todas, claro, mas a grande maioria, ou por conta da rotina, ou por falta de hábito em beber água mesmo, elas bebem água quando a boca está seca. Não é isso. E quando a boca está seca, provavelmente essa pessoa já está entrando no primeiro estágio da desidratação. Então, a gente não toma água quando a boca está seca, e sim a todo instante. E é diferente também, por exemplo, eu tomar água pra matar a minha sede e eu tomar água para hidratar. Hidratar todos os órgãos, em especial o intestino. Por que em especial o intestino? Porque é lá que será absorvido tudo que eu como. Até um recado que a gente dá para os pais, as crianças que não sabem pedir água ainda, procuram sempre dar água. Por quê? Porque você vê que é uma das coisas mais importantes pra gente, né? E às vezes a criança ainda em si não sabe pedir. Até mais de 5, 6 anos, ela só vai no desespero na hora que ela brincou ou está com sede. Mas ela não tem aquele costume, os pais não tem o costume de estar orientando a tomar água. É, e a criança, assim, ela imita muito o adulto. A partir do momento que ela vê um adulto, seja os pais, as pessoas que estão ao redor, ela copia. Então, isso é o que é interessante. É, os adultos é o espelho, né? É, o espelho. E Carlinhos, você sabe que existe um cálculo pra água? Você já fez esse cálculo? Não, estamos aqui pra aprender. Vamos, vamos fazer o cálculo. Pegue o seu peso atual, que está lá na balança, multiplica por 35. Esse é o recorde, tem que perguntar. Essa é a quantidade mínima por dia. Então, vamos lá. Repete. A quantidade de água que você tem que tomar é? O seu peso multiplicado por 35, a quantidade mínima. Agora, vamos supor que você faz atividade física, você se desgasta bastante, então a gente multiplica por 40. Em dias muito quentes, multiplica seu peso por 40. É a quantidade máxima ao dia. E aí, eu costumo dar uma dica pros meus clientes e pros meus pacientes. Pega esse valor total, seja da quantidade mínima ou da quantidade máxima, e fraciona ao longo do dia. Então, por exemplo, se eu acordo às 6 e durmo às 10, quantas horas que eu tenho entre 6 e 10 da noite? E pra você tomar aquela quantia de água que o seu organismo necessita. Exatamente. E aí, você vai fracionando por hora, por hora cheia. Então, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Quando você fraciona dessa forma, você vai perceber que a quantidade por hora é mínima. É 150, é 200 ml, no máximo, no máximo 250 por vez. Então, a gente pega aquele 1 litro de água e ele fica tomando água. Não, não. Quando eu esqueço de tomar água e eu vou lá na garrafinha e tomo tudo de uma vez, eu estou apenas matando a sede. Eu não estou me hidratando. Vamos fazer uma conta bem básica. 100 quilos, 3 litros e meio de água diário. Exato. Isso, normal. Se você fazer uma atividade física, mais. Um pouco mais. Entenderam? Me fala uma coisa. Quando o seu corpo está em processo de inflamação, ele responde? Quais são os sintomas que você sente em relação à inflamação? Tá. A primeira, uma das primeiras coisas que a gente consegue sentir neste processo é a questão de fadiga, que reduz muito a fadiga. Você fica mais disposta. Então, essa questão da disposição aumenta muito mais. Mulheres, no caso, percebe também isso nas unhas, através do cabelo. A pele em si, fica uma pele com uma textura mais macia, mesmo sem o próprio hidratante. As mulheres ainda, em questões de celulite, acaba reduzindo também. Então, dá aí para se olhar no espelho e já começar a ver a diferença. Tem bastante. E assim, as pessoas às vezes não observam, né? Não. Aí começa a ter alguns desses sintomas, procura o médico, né? E coisa que ela poderia estar resolvendo já. Exatamente. Mas olha, a partir do momento que você coloca a alimentação limpa, ou seja, o alimento em si, aquele alimento que tem um ingrediente único. O que é um ingrediente único? Qual que é o ingrediente da banana? A banana. Qual que é o ingrediente da batata? A própria batata. Ou seja, alimento de verdade. A partir do momento que você coloca alimento de verdade, você já sente a diferença e em um prazo de 15, 20 dias, você já começa a notar as diferenças. É, eu, Alessandra, Alessandra, damos parabéns pelo trabalho seu. Obrigada. Pelo conteúdo, né? E Alessandra é uma das pessoas que eu conheço e que passa pela nutricionista, né? Ah, e Alessandra. Alessandra. E assim, Alessandra, você vê que hoje Alessandra tem uma vida bem saudável, né? Nossa, Alessandra é... Eu conheci a Alessandra há dois anos atrás e a Alessandra hoje mudou muito. Por isso que eu falo, as pessoas têm que procurar um profissional dessa para cuidar da saúde. Não é problema da estética, o meu problema é da saúde. Não, é saúde. E a Alessandra, assim, eu falo que ela é o orgulho da Nutri. É, né? Nossa, ela é muito dedicada, muito dedicada mesmo. E o que eu devo fazer para rever o processo da inflamação? Começar a fazer as escolhas. E as escolhas, elas começam aonde? Lá no mercado, na feira, através do rótulo do alimento. Então, eu preciso começar a ler o que compõe esse meu alimento. Porque assim, não é simplesmente eu vou comer apenas os alimentos que dá na terra, né? Os alimentos embalados, que a gente chama de semi-processados, também fazem parte da alimentação saudável. Por exemplo, um arroz, um feijão, é embalado. Porém, qual que é o ingrediente principal deles? Tá lá escrito. Ingrediente, dois pontos. Arroz, nada mais. Então, as escolhas, elas começam através da leitura do rótulo quando este alimento, ele é embalado. O Sérgio, o Silva, Sérgio, deve ser parecido. O Silva tá falando, oi, Tânia, sua linda. Ai, obrigada. Isso é você. Tem bastante gente acompanhando a gente, tá? Que bom, que bom. Esse é um tema que faz tempo que eu queria estar conversando e quando eu vi, eu até tinha lá no Face, não tinha amizade com você. E eu queria trazer o profissional desse gabarito pra falar sobre alimentação. Porque eu canso de falar, eu não faço, tá? Mas eu canso de falar pras pessoas. A alimentação é tudo na vida das pessoas, né? Sim, nós conseguimos tanto melhoras estéticas, mas melhoras também no sentido de prevenção mesmo. Muitas vezes a pessoa, ela tem histórico familiar de colesterol elevado, diabético, são mais essas doenças crônicas. E ela consegue fazer a prevenção. Por exemplo, eu pego muitas vezes paciente que está com... o médico diagnosticou pré-diabético. Uma pessoa que recebe esse diagnóstico de pré-diabético, ele tem tudo pra não ser um diabético. E uma vez que a pessoa, ela não é diabética, ela ganhou a vida. Por que que eu digo isso? Porque um diabético, ele tem, assim, algumas restrições, precisa ficar fazendo vários controles. Então, é uma atenção a mais. Agora, quando a gente, nós estamos falando de um pré-diabético, nós conseguimos trabalhar a prevenção através do alimento e não do medicamento. Você pegando uma pessoa, por exemplo, eu chego lá com você, você vê que eu sou uma pessoa pré-diabética. Você consegue com que eu mude esse quadro meu sem tomar medicação, com alimentação? Consigo. Consigo. Consigo através da combinação dos nutrientes, principalmente a mistura de carboidratos. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão de carboidratos. O que seria essa mistura de carboidratos? Nós temos os carboidratos complexos, que são os carboidratos mais ricos em fibras. E nós temos os carboidratos simples, aqueles que têm digestão muito rápida. Comi, logo já digeriu. Exemplos. Exemplo. Quando eu como uma maçã. Por que que às vezes a pessoa fala assim, nossa, comi uma maçã, parece que abriu o meu apetite. Não, nem me dá fome. Então, dá fome, abriu o apetite. Na verdade, não é a maçã em si. Pois eu como doce. Não é a maçã em si. Mas o que acontece? Existem alimentos que a digestão já começa na boca. Então, a maçã, quando eu coloco ela junto com a proteína, a digestão é mais lenta. E aí, não dá fome. Faça o teste pra você ver. Então, nesse caso, eu vou trabalhar a fibra presente na maçã. Que existem dois tipos de fibra ali presente nela. Só que eu vou combinar com o carboidrato. Então, eu posso estar colocando maçã pra um diabético? Sim, com certeza. Desde que seja combinado. Aí, ok. Agora, por exemplo, eu vou tomar um chá. Eu vou tomar um café. E eu vou colocar o açúcar em si. Aí, já não é interessante. Porque uma vez que eu tomar esse líquido adoçado, vai cair rapidamente na minha corrente sanguínea. Elevar os níveis de glicose. E aí, eu preciso desgastar. Uma vez que eu não desgasto, acumula. Então, tem alimentação, mas tem também o exercício, né? Tem o exercício. Tem o exercício. Tem o caminhada, principalmente, né? Tem, tem o exercício. Então, assim, a gente acaba trabalhando essa questão da combinação dos carboidratos. Aí, entra a questão das fibras. As fibras isoladas, né? Como aveia, quinoa, chia, amaranto. Pra gente poder ter mais saciedade e controlar esse nível glicêmico do diabético. Legal. O Sérgio tá falando pra você aqui que ele enviou pra Evelyn lá em Nova York. Esse é o programa. Ai, que bom. Lembrei quem que é o Sérgio. Lembrei. Obrigada, Sérgio. Verdade. Ambos trabalharam comigo. Ah, é? É. Você é bem querida com o pessoal aqui, pelo que eu estou vendo. A Evelyn ainda não está no Brasil. Provavelmente, ela está assistindo. Ela falou que assistiu. Deixa eu te falar alguma coisa agora. Estamos falando desse processo. Vamos dizer que eu começo, então, com essa estratégia anti-inflamatória. Qual o tempo pra mim começar ver efeitos sobre o meu tratamento? A prevenção? Tá. Uma vez que é seguida a estratégia anti-inflamatória, conforme prescrito, sem os alimentos industrializados, no sentido embutidos, enlatados, açúcares, você consegue já ter o início, vamos dizer assim, o início de uma melhora, a partir aí de 25 dias, de 15 dias, 15 dias você já começa a sentir você desinchar, você começa a sentir. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Aí depois vai passando uns 25 dias, 30 dias, aí você já começa a sentir melhor e ver também o resultado. Por exemplo, eu estou nesse processo dessa estratégia. Eu faço com você aí, por exemplo, dois meses. Eu vou perder peso, vou ter mais saúde. Aí chega no final de semana, que nem um ditado popular, mete o pé na jaca. Aí não combina. Não, tudo bem. Aí você adquire peso rapidinho de novo, né? Sim, porque o que acontece? Nós temos memória celular. Se a pessoa já está a longo prazo neste peso atual dela, ou seja, classificada aí como sobrepeso, obesidade, ela já está há um tempo nesse peso, ela tem essa memória celular de acúmulo. Quando nós entramos nesse processo de desinflamação, num processo de emagrecimento, o que acontece? Nós precisamos criar novas memórias celulares. Só que isso leva um tempo. E esse tempo não é de um mês, não é de dois meses, é muito mais. Então, você entra dentro de um processo, você chegou no seu áudio ali que você queria, seja do seu peso, seja da sua estética. Você chegou nesse tempo. Você precisa manter, em média, dez meses nesse estágio, para você ter fixo essa memória celular, para você não retroceder. Entendi. Então, demora um pouquinho mais. Agora, deixa eu te perguntar, assim, em relação, por exemplo, às pessoas que te procuram. Vamos falar, assim, de uma pessoa com mais de 50 anos, que é no meu caso, bem mais de 50, tá? Estou falando só 50 para não me assustar. Assim, o meu metabolismo, acima de 50 anos, ele é mais lento para ele entender essa alimentação, esse cuidado que eu vou ter com a inflamação do meu organismo? Sim, com certeza. É mais lento. É um pouco mais lento, mas isso não diz que você vai ter uma grande dificuldade se você não quiser. Por que eu digo isso? Nós temos meios para, como que eu posso dizer? Nós temos meios para fazer com que esse metabolismo, ele fica um pouco mais acelerado. Então, quais são esses meios? A alimentação, com certeza. O exercício. E o sono equilibrado. Isso é bom. Tendo esses três pilares, eu consigo acelerar mais o metabolismo. O sono também é muito sério em relação do tempo que a gente acaba dormindo, né? Se corre, corre da vida, a gente não se depara que nós temos que descansar um, sei lá, sete, oito horas por dia, né? Precisa, é fundamental. Nós temos alguns hormônios que estão, assim, todos eles trabalham 24 horas, mas nós temos alguns que estão mais em evidência em determinados momentos do dia ou da noite. Aí, o que que acontece? Vou citar um aqui. Nós temos ali o hormônio cortisol. Nós precisamos do cortisol, ele não é vilão. Muitas vezes a pessoa, ela entende que ele é um vilão. Porém, se você não tem uma noite de sono equilibrada, você não dorme bem, você tem as noites picadas, isso com frequência significa o quê? Que eu tenho em maior abundância cortisol circulando na minha corrente sanguínea. Nisso, ele vai meio que bloquear a quebra de gordura, vamos colocar dessa forma. Ou seja, atrapalha o seu emagrecimento. Então, aí já não é legal. Então, a gente precisa ter um sono adequado pra gente ter esse controle do cortisol e que ele se mantenha, assim, circulando durante o dia, porém, de acordo com os picos que precisa. E não sempre em alta. Quando a gente fala sobre esses cuidados de prevenção do organismo, dá-se a impressão que a gente vai parar de comer, né? Não. Pelo contrário, né? Come mais, né? Come, come. Eu já, eu faço grupos de emagrecimento. E aí, as meninas no grupo, elas falam assim, nossa, mas o grupo é de emagrecimento, parece que eu tô comendo mais. Mas, na verdade, não é. É que, muitas vezes, nós, falando de modo geral, nós temos o hábito de dar uma atenção especial mais por carboidrato. E a gente acaba se esquecendo dos demais grupos que precisam compor ali o prato. Então, quais são esses grupos? O grupo, por exemplo, das folhas verdes, que é o que dá saciedade. Por que dá saciedade? Porque tem fibra. Porque nós temos, por exemplo, magnésio presente e ele participa do emagrecimento. Nós precisamos do grupo das proteínas, que dá muita saciedade. E eu falo que a proteína é aquele grupo alimentar ouro do seu prato. Uma vez que você tem proteína no prato, você consegue tudo. Junto com carboidrato, com certeza. Só que o prato do brasileiro, hoje em dia, ele tem uma composição maior de carboidrato e carboidrato branco. Ou seja, eu mato a minha fome naquele momento. Daqui uma hora, daqui uma hora e meia, eu tô com fome de novo. Se eu levantar de manhã, comer bacon com ovo? É, acaba não sendo interessante essa combinação de madrugada. Eu acredito que seja esse nome. Você conhece, você deve conhecer. Sherilyn. Ah, Sherilyn, conheço. É esse mesmo, Sherilyn Minatel Furlan. Ela fez uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. O modo de preparo de alguns alimentos interfere no processo inflamatório? Sim. Entre, por exemplo, um bife grelhado e um bife frito. Interfere. No bife grelhado, eu tenho a redução de gordura ali presente. Já no bife frito, eu tenho a quantidade muito maior. Então, o modo de preparo, com certeza, deve sim ser levado em consideração. Entendi. Isso é interessante. Refogado também, às vezes, as pessoas fazem de forma errada, né? Coloca... Muito óleo. Muito óleo, né? Muito óleo. Muito óleo. É assim, vai fazer um refogado? O refogado em si, o arroz, o feijão, é um fiozinho de nada, de óleo. Bem pouco. Um azeite, né? É, bem pouco. De preferência o azeite, com certeza. Com certeza. O azeite de preparo de alimentos, não o azeite extra virgem, que é de salada. Agora, eu vou fazer um frango. Eu vou fazer uma carne. Não precisa. O próprio alimento já solta. É só colocar um pouco de água, fogo baixo, que ele vai ali refogar, até você atingir a textura que você deseja. São esses assuntos, eu acho muito interessantes, sabe por quê? É uma forma que a gente está fazendo aqui para divulgar. A gente tem um público, né? A gente tem muitos seguidores aqui para a TV SB. E a gente tem os contatos de Facebook, tem o Momento Saúde, a página que a gente vai atingir bastante gente. Só que, infelizmente, as pessoas não têm essa informação fácil, vamos dizer assim, para cuidar da alimentação. Apesar que muitos têm, também não segue. Só que vai no médico depois, né? Depois vai no médico, eu estou com dor disso. Ah, estou com dor do abdômen. Mas o que é? Uma inflamação, talvez, do intestino por uma alimentação inadequada. Geralmente, é por uma alimentação inadequada. Tanto que, por exemplo, eu tenho parceria com alguns médicos aqui de Santa Bárbara. E um deles é uma endocrinologista. Ela me manda muito diabético. E sabe o que é legal? Às vezes eu mando mensagem para ela. Nossa, nós conseguimos reduzir a medicação do paciente X. Parabéns para nós. Ela fala assim, é, você viu? Por quê? A gente entra com a alimentação e ela entra com a medicação. Exatamente. Então, é muito interessante aquele paciente que segue a risca. Porque nós vamos diminuir cada vez mais a medicação. Eu costumo dizer, Carlinhos, que uma vez que você toma o medicamento, você trata um alimento e pode gerar mais quatro. Exatamente. Ok? Agora, quando eu uso o alimento como meu remédio, como minha prevenção, eu trato aquele problema em si ali e já corrijo mais quatro possíveis problemas. Então, é diferente. Eu sempre falo que a rede pública, eu cito a rede pública porque é o lugar que tem as pessoas, vamos dizer assim, mais de vulnerabilidade de conhecimento, por exemplo. Eu acho que devia ter programas de informação, de prevenção em relação com nutricionista na rede, com endócrino, que eu acho muito importante. Já entrevistei uma endócrino. Aliás, o primeiro programa que fiz aqui foi com uma endócrino. Há dois anos atrás, hoje ela está nos Estados Unidos. Ela saiu daqui e foi para lá, não voltou mais. E é interessante esse trabalho, esse contato que você tem, para cuidar do paciente pré-diabético. Porque se a pessoa não se cuidar do pré-diabético, gente, uma pessoa com diabetes causa tanto transtorno na vida dela. Muito. Essas pessoas que são amputadas, hoje cortou o dedo, amanhã corta até no joelho, por causa de uma diabetes. Saber que isso tinha como evitar. Exato. Exato. Na maioria dos casos, não vou dizer assim, que tem como evitar. E orientação, alimentação, mostrar para essas pessoas que tem jeito. Não é você aceitar que você tem... Ah, vou tomar insulina baixa. Não, gente. Não pensa assim. Pensa nos cuidados. Sabe o que eu ouço muitas vezes? E eu concordo quando um cliente chega, ou então um paciente chega e fala assim. Olha, demorei muito para te procurar, porque eu sei que nutricionista só passa coisa cara. Não é isso. Não é isso. Não. O nutricionista, ele precisa entender a realidade do seu cliente, do seu paciente. E quando eu digo realidade, é em todos os aspectos, desde o hábito alimentar até o financeiro. E principalmente agora o financeiro, não é? E a partir daí, montar uma estratégia, seja essa inflamatória ou outra, que seja necessário. Mas a partir do que ele gosta, do que está dentro ali da rotina e do custo. Então, uma alimentação saudável, eu falo, ela não é cara. Agora, você enfeitar uma alimentação saudável, aí sim fica cara. Isso aí é particular de cada um. Uma das coisas que é bom para o seu organismo, e é praticamente de graça, é a água. Exatamente. E a população não toma quantidade de água ideal. O senhor já fez a pergunta que você comentou. O azeite extra virgem não é saudável na fritura? Não é que ele não seja saudável. Então, tanto o azeite para cozinhar, quanto o azeite extra virgem, ambos são interessantes. Porém, nós temos a estrutura ali do azeite, que em altas temperaturas, muito altas temperaturas por sinal, você acaba perdendo essa estrutura benéfica do azeite. E aí, como que você vai conseguir identificar se você atingiu ou não essa temperatura? Como que eu escolho um azeite? Vou falar. Então, nesse caso, eu sempre falo, por via das dúvidas, coloca ali. O azeite extra virgem para a salada, ou assim, desliguei o fogo. Aí rega lá com o azeite para dar um sabor, e o azeite para cozinhar. Tá? Então, isso daí são as dicas. E como que eu escolho um azeite? Eu escolho um azeite, por exemplo, ele precisa estar escrito lá, primeira prensa, frio, isso está escrito lá na frente. O vidro desse azeite precisa ser um azeite de vidro escuro, porque a luz oxida esse azeite. Então, não é legal. Então, aqueles vidros bonitos que a gente vê no mercado de azeite, o vidro é lindo. Mas, você não está usando 100% ali do azeite presente. Então, a cor do vidro, a acidez, uma acidez aí de 0,2, no máximo a 0,5. Esses são os azeites de qualidade. Vidro, acidez, primeira prensa, frio. Então, interessante, tem muitas pessoas que eu uso azeite, né? E, às vezes, tem pessoas que falam, chegam a falar para mim, qual que você usa? Ah, uso esse por causa disso, né? E, assim, as pessoas usam o Google para tanta coisa, né? Usa para isso também, dá uma pesquisada no que é o melhor. Exatamente. Não vamos citar marcas, né? Não. Por uma questão de ética. Mas, assim, tem vários bônus aí. Isso. Mas, olha, essa questão do pesquisar é interessante, porque, se eu não me engano, em novembro do ano passado, algumas marcas foram suspensas do mercado. Sim, exatamente. Então, é só dar uma pesquisada lá no Google, marcas que foram suspensas pela Anvisa, na questão de azeite. Vocês vão assustar, tá? É, já importa. Vocês vão ver marcas lá que... Que, até então, a gente achava que era boa. Até então, acha que é boa por causa de propaganda e não é. Então, quando você vai comprar um alimento, desse tipo de alimento que eu falo, dá uma pesquisada, procura saber alguma coisa sobre esse alimento que você vai colocar aí para sua família para estar usando, tá? E se eu parar, por exemplo, um processo da estratégia, qual consequência que eu tenho? Tá lá, eu tô lá num período de dez meses fazendo o processo de anti-inflamatória, isso, estratégia de anti-inflamatória do meu organismo. Tá, dez vezes eu parei. Tenho consequência? No sentido estética, você pode ter o reganho de peso, se você voltar a comer o que você comia antes, tá? Isso daí. Agora, se você parou, mas não tem muita lógica no sentido assim, parei a estratégia anti-inflamatória. E aí, o que que acontece? Então, significa que você voltou à alimentação anterior. Porque a estratégia anti-inflamatória nada mais é do que o alimento em si, que eu vou aplicar ele no dia a dia, todos os dias. Ah, não, eu não quero mais comer fruta, enjoei de todos os tipos de fruta, enjoei de todos os tipos de legumes, vou comer só arroz, feijão e a carne vermelha gorda. Aí, ok, você tá voltando. Ponta de peito com gordura, faz mal, tá? Aí, você tá voltando o que era antes. Ou seja, zero fibras, zero minerais, zero vitaminas, isso é retroceder. Você não vai perguntar pra Alessandra qual alimentação que às vezes a gente faz, tá? Porque assim, às vezes a gente come mocotó, né? Essas coisinhas assim. Sim, mas no caso da Alessandra e de outros, inclusive, nós trabalhamos a refeição livre. Então, a refeição livre está embutida ali. Não, mas assim, a gente fala alimentação em termos de valores. Eu vejo a alimentação da Alessandra, não é uma alimentação cara, realmente. Não é. Isso é mais barato do que muitas alimentações que o pessoal coloca dia a dia na mesa. Exatamente. O custo, na verdade, de quando você... Por exemplo, não citando marcas, mas vai comprar um refrigerante hoje no mercado, você não paga menos que cinco reais. Um refrigerante de dois litros. Agora, você pode pegar cinco reais, dez reais e comprar frutas. É claro que não vai dar uma quantidade exagerada de frutas. Mas se você conseguir equilibrar essa questão, ter esse manejo para a sua semana, para o seu mês, começar ali aos poucos... Comprar frutas da época, não precisa comprar. Frutas da época, exatamente. Ó, por exemplo, hoje atualmente, o que está na época em abundância aí? Manga. Você não vai querer comer manga em julho. Não é época. E se você encontra, o custo vai estar muito alto. Sim, exatamente. Então, sempre procurar tanto legumes quanto frutas, frutas da época. E outra dica também que eu deixo. Busque ao redor ali da sua casa quais são as promoções que os mercados fazem. Para você poder pontualmente, naquele dia da semana, fazer suas compras. A gordura suína na fritura é realmente saudável? Banho, seria? É, ele está falando da gordura suína. Eu acredito que seja banho, né, Sérgio? Porque geralmente usava isso, antigamente, né? Mas só que antigamente também, Sérgio, eu confesso para você que eu vim de sítio, a gente usava aquelas banhas na lata. Eu acredito que na época era mais saudável porque os animais eram tratados saudáveis também. Este é um ponto, a alimentação do animal, com certeza, influencia muito no alimento, tanto de antigamente quanto de hoje. Hoje a gente sabe que os animais não têm uma alimentação saudável, é tudo artificial. É a mesma coisa que você fala do peixe. O peixe que você coloca hoje lá no tanque seu, lá com 800 gramas, daí 3, 4 meses está com 1,5 kg. Exato. A ração é o hormônio. Ah, vou dar um exemplo aqui, tá? Que muitas vezes a gente fala assim, vou comer um salmão, né? Vou comer um salmão, que o salmão é saudável. Teoricamente, o salmão, ele é saudável. Gorduras, ele apresenta uma gordura de excelência. Mas aqui no Brasil a gente tem um salmão saudável? Difícil, porque a maioria do salmão daqui do Brasil é criado em cativeiro. Cativeiro. E aí, ração de cativeiro não é a mesma coisa do que um peixe lá e comer. Então, tem essa questão também. Outro ponto importante nessa colocação do Sérgio. Antigamente, as pessoas, elas se desgastavam muito mais. Também? Muito mais. Eu falo isso por conta do meu avô. Eu trabalhava na roça, é diferente. Ele falava assim, nossa, o trabalho é muito desgastante. Dificilmente você viu uma pessoa ali com o colesterol elevado, que hoje é comum. Não tinha. Uma pressão alta, que hoje é super comum também. Porque o desgaste era muito alto. Então, a gente precisa fazer reposição através dos alimentos que geram energia. E no caso aí, a banha, o alimento que gera energia. Para você ver, Sérgio, você, às vezes, já viu até uma comparação que eu vou fazer para você entender. Você já deve ter visto também. Se você pega a foto das pessoas há 30 anos atrás na praia, você não viu uma pessoa com o meu corpinho lá. É tudo magro. alimentação saudável, exercício físico, tinha tudo. Hoje não. Hoje a pessoa é fast food de segunda a segunda. Academia, nem pensar. Uma caminhada, nem pensar. Hoje você vê, você vai na praia e você vê o porte físico das pessoas. É diferente. Tanto homem quanto mulher. Não estou falando só de homem, não. O estilo de vida hoje nosso é um estilo de vida mais cômodo do que antigamente. Antigamente as pessoas andavam quilômetros e quilômetros de a pé. Hoje não. Hoje a gente só anda em cima de um carro, de uma moto. Eu vou combinar com ela aqui, a nutricionista, o Momento Saúde, a página Momento Saúde. Nós vamos começar a fazer evento. Vamos. Parque dos IPs. A gente vai pegar a camisa, o Momento Saúde, vamos lá, orientação, vamos cuidar da saúde. Eu me proponho a fazer isso. Vamos. Se tiver mais profissional para fazer, para acompanhar, essa amiga sua que é médica, que é endócrino, se ela está afim de trabalhar numa prevenção aí para a comunidade, vamos gente, porque alguém tem que começar a fazer alguma coisa pela população. O poder público não faz, que tem outros interesses, né? Então, vamos nós, que somos pequenininhos, começar aí o trabalho de formiguinha para botar essa pessoa aí para fazer um trabalho aí para cuidar da saúde. Sim. E, Carlinhos, não sei se você ia perguntar ou não, mas a gente... Não fica à vontade, porque assim, é um assunto tão interessante que às vezes acaba não perguntando. Isso, ele é bem extenso. Mas nós temos alguns alimentos pontuais dessa estratégia anti-inflamatória. A gente sabe, claro, que frutas, legumes, verduras fazem parte. Porém, nós temos alguns alimentos que são pontuais. Por exemplo, as especiarias. Eu gosto muito de trabalhar especiarias, seja na preparação do alimento, então quem recebe meu plano já vê lá, arroz com isso, feijão com aquilo, eu coloco e falo para a pessoa, veja se seu paladar se adequa ou não. Mas também eu gosto de trabalhar muito o shot. Você já ouviu falar de shot? Sim. Os shots, eles têm como objetivo silenciar, vamos colocar dessa forma, os genes da obesidade, e ativar mais os genes da magreza. Então, eu gosto muito de trabalhar os shots nesse sentido. Exemplo de um shot nesse sentido. Vinagre de maçã com cúrcuma e própolis. Um shot aí anti-inflamatório. Tomo própolis todo dia, minha. Perfeito. Todo dia. Continue. Continue. Todo dia. E esse hábito eu tenho. Isso, e um outro também que eu gosto muito, aí é para, não só por questões de anti-inflamatório, mas também para trabalhar o sistema imunológico, porque uma vez que eu tenho meu sistema imunológico bem, eu consigo tudo de benefício. Significa que meu intestino está funcionando e vai absorver todos os nutrientes do emagrecimento, por exemplo, que é o shot, por exemplo, de limão com canela e própolis. É ótimo. São tudo coisas simples. Eu vou, além de trabalhar o sistema imunológico, vou trabalhar o ciclo de glicose e insulina para ele não ser ativado logo pela manhã, que tem uma diferença também. Eu só ativo o ciclo de glicose e insulina para quem tem treino logo pela manhã, um treino intenso, por exemplo. Muito interessante. O Sérgio disse que é um projeto muito interessante. Parabéns pela iniciativa. Contamos com você, Sérgio. Isso mesmo. Vamos amadurecer essa ideia aí e vamos trabalhar. A gente salvando uma pessoa, está ótimo, né? Sim, sim. E ainda continuando nessa linha dos alimentos anti-inflamatórios, nós temos as gorduras do bem, que eu falo que são as gorduras boas. Não é da picanha, né? Não é da picanha. Mas muitas vezes, ó, eu vou falar uma das gorduras que o pessoal do emagrecimento, às vezes, tem medo de comer. Então, das gorduras, nós temos, por exemplo, o amendoim. É aquele amendoim? Sim. Que vós, geralmente, faz a torradinha? O amendoim, as castanhas, de modo geral. Aí entra o gergelim, chia, que são as sementes, né? Entra o azeite. Nossa, amo trabalhar azeite nos planos. Mas, claro, tudo porcionado. Porque são gorduras que, em excesso, também tem uma consequência negativa. Acaba fazendo mal também. Exato. E um dos principais alimentos que eu amo trabalhar em plano alimentar, porque funciona, é o abacate. É claro que a gente sabe que não é todo mundo que gosta. E aí eu tenho as outras gorduras pra fazer essa substituição. Mas o abacate é uma das frutas, assim, sensacionais. Na salada? Da forma que você quiser. Ou na salada, ou na vitamina, ou ali, combinado com uma fruta mais adocicada. Eu vou fazer uma vitamina de abacate. Perfeito. Eu coloco o quê? O abacate? Leite? Leite. Tem pessoas que não podem com leite de vaca, então usam leite vegetal. Ou ainda, aqueles que não tomam nenhum dos dois, colocam água. Quando você trabalha com o abacate congelado, ele fica cremoso. Sem açúcar, adoçante. Isso. Aí você vai colocar uma outra fruta junto pra adoçar. Pra adoçar. Uma ameixa, por exemplo, que já vai tratar o intestino, porque ela é riquíssima em fibra. E ela dá a doçura pro abacate. E ela vai dar a doçura pro abacate. Tá aí, gente. Fácil se cuidar. Muito fácil. Apesar que a gente não tenha conhecimento. Eu também não tô aqui, eu sou leigo. Por isso que eu tô questionando algumas coisas que muitas pessoas que estão nos assistindo já conhecem e praticam, né? E eu gosto de fazer desse jeito que eu não conheço mesmo, pra pessoa entender que não tenha vergonha de estar perguntando. Não. Pergunta porque é a questão de sua saúde. É, esses alimentos anti-inflamatórios que eu citei, são alguns alimentos que é de baixa aderência, né? As pessoas não têm muito hábito de colocar no dia a dia, mas comecem a colocar. Então, coloca aí essas sementes, essas fibras, ou na salada, ou na fruta. Tem pessoas que não gostam de comer sementes, então tritura. Só que tem um detalhe. Se for triturar semente, precisa armazenar num pote escuro, pra não se oxidar e você não perder o valor nutricional também. Perfeito. Olha o tempo. 46 minutos. Eu tenho certeza que o que a gente tem muito mais o que falar, tem muito mais a orientar as pessoas, tá? Mas é assim, infelizmente a gente tem um tempo aqui pra seguir. Eu já vou deixar pra você o convite pra uma próxima entrevista, pra gente passar mais informações. Em relação ao projeto, sempre tive vontade de estar fazendo alguma coisa relacionada com uma mobilização saudável, com pessoas, principalmente até pessoas que têm essa predisposição na família de ser um pré-diabético, pra estar participando, pra entender como que funciona. Temos o Parque do Ipê, Corifê da Azevedra, que dá pra fazer muito bem. O Sérgio vai nos ajudar. Eu não conheço o Sérgio, mas você conhece. Depois eu vou olhar tudo. Vamos conversar com ele. E eu acho interessante esse tipo de pessoas estar com a gente, pra gente fazer esse trabalho junto, somar vontade. Porque pra mim é vontade isso, iniciativa realmente de fazer o bem pras pessoas. Então vamos aí contar com mais profissional, vamos fazer algum trabalho em relação a passar essas informações pras pessoas, assim, num local aberto, bem tranquilo aí. Tá bom? E eu agradeço a sua presença. Eu imaginei que agradeço o convite. Foi muito bom. Eu já achava que seria ótimo, mas foi muito mais do que eu imaginava. E assim que nós vamos combinar, vamos falar mais sobre alimentação, mais vida saudável. Isso. E quem quiser um contato... Eu acho que eu ia te falar. Passa o seu contato, onde você atende, como entrar em contato. Deixa bem... Fica bem à vontade pra você passar todas as informações. Tá. Hoje, atualmente, eu estou fazendo atendimento em um único local. Local presencial, que é aqui em Santa Bárbara, no centro de Santa Bárbara. Então fica na rua José de Alencar, 297, dentro da clínica Pró Saúde. Certo. Faço atendimento ali. E também, pra quem está longe ou que não pode vir no presencial, também faça o atendimento online. Tem diferença? Não. Não tem diferença do atendimento presencial e online. Eu costumo dizer que existe apenas uma única diferença. Uma tela gelada entre eu e você. Só. Mas o atendimento, ele é bem similar, bem igual. Ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo o esclarecimento. Vai ter mais pra gente esclarecer mais. Vamos amadurecer alguma coisa em relação à prevenção com as pessoas. Vamos fazer o trabalho que o Poder Público estava não fazendo. Ah, e o contato. Esqueci do contato. Passa o contato. Esqueci do contato. Opa. Passa. Você está falando de um zap. Não é. Pois é. Pra quem... Ó, anotem o contato. 919-99282-2877. Então, todas as informações estão neste WhatsApp, que é do agendamento. Show de bola. Terminamos por aqui. Fica aqui mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Barba do Oeste. Tchau, 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 tchau.